Música Primeiro-ministro pela comunidade de Atahouro, a atmosfera e a atasi, tem a belefo impacto animal e a atasilar. Música Oficialmente, em ser a sua excelência, o primeiro-ministro, o general Atahouro Matanrua, a salima da vida da! A cerimônia e o ensinamento é o Festival de Música e a Cultura Atahouro. Primeiro-ministro, a atase, Atahouro, a gente tem a look-mós, agora na fila, a saifuera, a gente tem o impacto de animais, a gente tem a morrer e a atasilar. A cifre-governo é a comunidade de Hoto e a município Atahouro, tanto autoridade local ou cidadão de bain, a gente tem a ir à atasar. No ano, a turista é a relar, não é livre, a gente tem a visita. aonde ele é menos ida mas atávamos a cirá e também o cirá ajuda a melhorar a cirá que tua da cirá na vetrana cirá lhe lhe o cirá administrador a moz tá sim um cirá moz da manhã cita voce a pena o presidente amanhã semana a rotulou semana a rua por volta a toro ao filho a file loron iranê ao triste los tamba toro foi uma casa Nenhum mundo toma que rené e aula coa e o filho fala mãe e não é aula coa. Tamané, peta, mané, férica, tuas, ajuda, senhor administrador. Para tudo, bote-nê-me e em minha laran, não mós e daliu. Para tudo, bote-nê-me e em minha laran, não mós e daliu, não mós e daliu. Se o governo não nos atentou, não tem resistência, não tem falta desterado, mas não tem falta de cura-ciclão. A Tauro tem que sair, não tem falta de ser contente, não tem falta de ser contente, não tem falta de ser contente, não tem falta de ser contente. A Tauro tem que sair, não tem falta de ser contente, não tem falta de ser contente, não tem falta de ser contente. e neste setor, bote-nê-me e na parte a taurooff que é muito grande, que você é de ser contente. Bote-nê-me e de cada um, por que as coisas fora, sim não te obrigam o livro. O 2º, 1º, 1º, 1º e agora 3º. O tempo é o resto, não hei dama, mas. O município é Tauru e Açuculima, composto de Vila Maumeta, Beloi, Bequili, Maquili e Macadadi. Na aldeia, Ramoto Sanolorescencia, no mostro da população, Tuircensos, Tinarihunrua Sanolorescente Lima, Ramoto Quase Rihun Sanolorescente Rua. Agostinho da Costa, bem-vindo a Semenes. Dias, amém.